Oséias, capítulo 6, vamos ao versículo 1 e versículo 3, tá bom? Oséias 6, 1 e 3, nos diz, Vinde e dovemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Versículo 3, conheçamos e prosseguamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, Ele nos virá como a chuva, como a chuva seróndia que rega a terra. Amém? Pai, bendito, muito obrigado Senhor por essa noite, pelo privilégio de Deus, de estar aqui na Tua presença, Senhor. Agora, a Tua Palavra, a mesma que fez os céus e a terra, formou todo o universo, que ela fala aos nossos corações, para que a nossa vida seja formada, transformada pelo poder do Senhor. Nós entregamos na total dependência do Senhor, abençoe a Tua igreja, abençoe os irmãos que nós estamos aqui nesta noite, e aqueles que estão aqui ouvindo a Tua Palavra, e aqueles que um dia estarão ouvindo esta Palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, que sejamos instrumentos do Senhor, para abençoar a vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui há um convite, para as pessoas se tornarem para o Senhor, as pessoas voltarem para Deus. Algo muito importante que a gente está vivendo a época hoje, digamos assim, o mundo onde as pessoas têm experiência com Deus. Repara, repara essas experiências mais variadas, olha, observa os meus testemunhos, falando dos evangélicos, também dos católicos, também dos muçulmanos. Você vê as experiências que eles têm com Allah, com Deus, ou sei lá. Cada um tem uma experiência, seu olho tem uma experiência, mas eu entendo que a experiência não é o suficiente, para você conhecer Deus. Talvez a sua experiência pode manter você ligado a um grupo religioso, mas o conhecimento de Deus é algo diferente. O conhecimento de Deus permanece você em Deus, permanece você na presença de Deus. E o conhecimento de Deus leva você a temer a Deus. Porque quando a gente quer conhecer Deus, pense bem, olha, nós temos consciência e conhecimento de Deus é eterno, Senhor, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o único, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Ele é o único Deus, com de maiúscula. Entenda que você vai entender, observando bem, principalmente nos atributos pessoais de Deus, eu entendo que cada pessoa deveria aprofundar mesmo nessas escrituras, um pouco para poder conhecer Deus. Eu entendo que o povo brasileiro, muitos crentes, eles têm algumas experiências, algumas ideias, mas não têm buscado a conhecer Deus, que a partir do momento que a gente conhece Deus, a gente passa a conhecer quem somos nós. Isso é muito importante. Mas por causa do humanismo, que é colocar o homem no centro de tudo, as pessoas querem a tua experiência com Deus e não querem olhar para si próprios, entender quem eu sou e quem é Deus. E aqui, Oséias, na sua experiência, no seu momento onde o povo de Israel, a turma toda, estavam afastados de Deus, tá? Andando por outros caminhos, Efraim e os demais aí, ele faz um convite, vim te torne-nos ao Senhor, volte para Deus. Irmãos, quantas pessoas estão afastadas do Senhor? Quantas pessoas estão desviadas? É muita gente. Começa a andar para você ver. Agora imagina ver os que estão dentro da igreja, que estão fio de Deus. E agora vocês estão fora. Pense bem com essa pandemia, o tanto de pessoa que vai afastar do... É muitas pessoas, irmãos. E aqui o salmista, o salmista, não, Oséias, ele diz, olha, vim te torne-nos para o Senhor. O que eu entendo, irmãos, aqui não é convidar a pessoa para ir para a igreja, para ir para a sua religião, não. É a pessoa voltar para Deus. Quando ele volta para Deus, ele entrega a sua vida para Deus, ele reconcilia para Deus. Ele recebe Jesus como Salvador e Senhor, ou volta para a presença de Deus no lugar desviado, ele torna para o Senhor. Ele torna para os pés da Deus. Para uma vida de oração, leitura bíblica, um devocional, uma vida piedosa. Ele vai começar a examinar as coisas, ele vai começar a ouvir Deus falando com ele. Ele vai começar a aprender a abençoar vidas, amar o seu irmão, amar o próximo. Então, o que, Oséias diz, o Senhor, vinde-me, torne-nos para o Senhor, porque Ele despedraçou e nos salvará. Ele fez a ferida e a ligará. Então, observa bem que muitas coisas, somente nós, que somos filhos de Deus, se somos filhos de Deus, Deus nos disciplina. A pessoa que não tem disciplina, não é disciplinada por Deus, é porque ele não é filho de Deus. Um dos pontos que Deus nos ama, e conhecemos disciplina. Às vezes, Ele tira o lado dos nossos olhos, usando uma vara, muitas vezes caiu, você pega o cajado e nos levanta. Mas, observa bem que todos os nossos problemas, se você passar dos problemas que você já passou na sua vida, a gente vai descobrir que os problemas que nós passamos, é para o nosso próprio bem. Os limites que temos, é para o nosso próprio bem. Num momento agora, a gente não entende o que está acontecendo, ou você não entendia. Mas, quando você amadurece espiritualmente, você vai entender e vai dar graças a Deus, de ter passado por aquele caminho. Talvez de sofrimento, de lágrima, de perda, de dificuldade, de lutas. Conversar com o colega meu, teve que passar por uma grávida e grande. Para largar o cidadão. E hoje eu falo com alguém que traz, acho que é 11 dias, que ele não filma hoje. Então, assim, às vezes, nos tira lágrimas. Mas, a gente precisa entender que o nosso Deus, irmãos, Ele tem um cuidado grande para conosco. Sempre levava o povo para o cativeiro, mas com o objetivo, e usava meios para as pessoas a entender. Então, não adianta você querer ver, igual no texto que eu preguei no domingo, sobre a ideia daqueles cinco, daqueles três homens. Que um recebeu quanto mesmo? Do talento. Um recebeu cinco, outro recebeu dois, e outro recebeu um. O que recebeu? Por favor. Eu sei que o Senhor é duro. Noutra tradução diz, eu sei que o Senhor é um homem severo. Ô, gente, Deus não é severo, não. Aí, o Senhor responde para ele. Servo mau e negligente. Então, o Senhor não declara que eu sou, Ele que falou, que sabia, sei que tu és um homem severo, tu és duro. Mas, deu aqui o Senhor, não confirma para ele o que é. Ele diz, olha, você é um servo mau e negligente. Então, muitas vezes, para a pessoa ser, pela nossa maldade e pela nossa negligência, em conhecer Deus, em buscar conhecer Deus, nós começamos a ter uma visão distorcida de Deus. Então, criamos para nós um Deus que nos atende. Um Deus que a gente faz barganho, está entendendo? Um Deus que me entende. Deus me entende, essa é a ideia, né? Deus me entende. E vai nessa. Então, eu posso fazer o que eu quero, depois eu penso, perdão, esquentar a cabeça. Todo mundo é pecador. Quem não tem pecado, atira a primeira perda. Olha, Davi, o segundo coração de Deus, as coisas erradas que Deus fez. Eu não vou esquentar a cabeça, não. Então, é dessa forma. Mas, ele esquece que a Bíblia, o preço que Davi pagou, talvez eu esteja disposto a pagar. E a Bíblia diz que Deus, de Deus, não se zomba. Tudo o mundo implanta a Ele, Ele corre. Então, a gente sempre está disposto por isso aí. Porque Ele diz, olha, eu faço a ferida, Ele faz a ferida, e é Ele que sabe. Ele despedaça, mas é Ele que junta o vaso novamente. Então, é sempre um processo. Porque, às vezes, a gente passa por tanta dificuldade, eu sempre tenho orado a Deus. Quando eu estou passando dificuldade, quando eu estou entendendo, eu vou orando. Eu vou colocando diante de Deus. E eu tenho certeza que em algumas coisas eu não vou entender. Nem aqui, nem a eternidade. Talvez você é bom não entender mesmo. Mas, se a gente começar a compreender que Deus, Ele sempre cuida da gente. E Ele permite a gente passar por momentos difíceis para o nosso próprio crescimento. E o texto que nos chama a atenção, no versículo 3, além da gente tornar, tornemos para Deus, né? A qual nos despedaçou e agora está no sarão. Ele diz que conheçamos e prosseguamos em conhecer o Senhor. Então, não basta para me dizer, ah, eu me converti em 1990. Para teologia, a conversão é um, quem completa? Ah, e para psicologia, a conversão é um processo. Eu preciso ir me convertendo todos os dias. Irmãos, o pecado nos assedia. Repara quantos pensamentos mundanos passam na sua mente e na mente do homem. Quantas coisas nós fazemos que aborrecem a Deus? Pense bem, pare um pouquinho para você pensar. Quantas vezes eu negligencio o que Deus está mandando? Então, aqui, o Zé diz, olha, conheçamos e prosseguamos. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós precisamos de crescer. Nós vamos observar, nós vamos comparar. Poxa, eu preciso de crescer. Imagina você estar com um menino raquítico e não cresce nunca. Alguém que não amadurece espiritualmente. E, às vezes, nós estamos com pessoas de 30, 40, 50 anos. É um bebezão. Não amadurece espiritualmente. Tem, assim, conhecimento. Digamos, se sabe falar da Bíblia. Mas não tem o conhecimento pessoal com Deus. Essa é a palavra, conhecer quem é Deus. Nesse ponto. Então, conheçamos e prosseguamos. Então, observe bem que aqui, o Zé, mostra a nossa vida como uma caminhada. O apóstolo Paulo chega a colocar como uma carreira. Uma carreira que Deus colocou para a gente poder percorrer. Então, nesse momento, o nome de que a gente conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Porque a Bíblia diz que a Deus é o mesmo ontem e hoje, serem plenamente. Então, não adianta agora eu querer acontecer as coisas aqui na igreja. O que aconteceu em Atos? Nós estamos chegando nos dias finais. Não é no início da igreja. Já está chegando no fim dos tempos. Então, eu preciso ir na vida para observar o quê? O que é que ia acontecer nos finais do tempo? Ia ter o quê? Epidemias. Peste. Fundo. Guerra. Ia ter isso aí. A gente está vivendo esse negócio? Sempre já teve. Sempre já teve. Terremotos? Sempre já teve. Mas agora estão aumentando os níveis. Olha como a iniquidade está aumentando. Olha como a religiosidade está aumentando. O apóstolo Paulo fala sobre os anticristos, os falsos mestres. Você quer mais o quê? Olha o nosso presidente da República lá. Quais coisas do evangelho que estavam em volta? Dá para vocês verem quem representa o evangelho aqui no Brasil. É uma vergonha. Aí você vê os mercadores do evangelho. O evangelho da prosperidade é o lado dele. Então, você vê a nossa nação. Fala que o Brasil é evangelho. É uma nação perdida. Que precisa de Deus. Essa é a pura verdade. Então, as pessoas precisam. Então, eles têm uma visão distorcida de Deus. Não sei se é o que eu. Eu sei. Bom, um dia mesmo eu vim do outro lado. Gente, eu não consigo entender o culto. O culto é evangelho. Às vezes parece mais perreiro de uma rumba do que o culto. Não falam de Jesus. Não falam de salvação. É assim. Ah, pastor, deixa pra lá. Não, mas é a realidade. As pessoas precisam. A ideia que tem é que cada um tem o seu Deus. As pessoas não estão preocupadas de tornar. De voltar para Deus. E aqui ele diz, olha. Conheçamos e aproximamos. Vem conhecer o Senhor. É através da palavra dele que você vai saber. Você vai entender os dias que a gente vai viver. E a gente vê tantos pessoas falarem, escritando, que Jesus tocou sobre si as nossas doenças. Os povos de Deus estariam preocupados com... Esse povo cheio do Auei estaria preocupado com o Covid-19. Estariam partir para cima. Ficaram para o terra. Chegam no hospital e pôr na mão sobre o Covid. Sai fora do nome de Jesus. Uai, o que é isso? Nós estamos atuados. Então, aí dá para você dizer que é bom. E as máscaras estão caindo para as pessoas. Para a gente ver que todo mundo tem doenças. Todo mundo interessa. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, assim, a gente precisa de conhecer melhor Deus. E a única forma de conhecer Deus, qual é? Examine a palavra dele. Estude a palavra dele. Busque a face de Deus. Busque o comunhão do Deus. Em vez de você buscar um guru que você puder orar com ele, não. Com ele eu olho, você não vai com o seu joelho. Abre o coração seu para Deus. Pensei, Deus me revela. Isso é muito importante, irmãos. A gente precisa de estar atento quanto a voz de Deus, através da palavra dele e o Espírito Santo de Deus, ministrando na sua vida. Ele diz, olha, aproximamos, conheçamos e aproximamos em conhecer o Senhor. É como a alma será a sua saída. Observe bem, quando a pessoa, então, ele conhece Deus e prossegue conhecendo, está comparando com o quê? O que é a alma? O amanhecer. Qualquer coisa, as pessoas passarem nos cantando. Os passeios, eu estou meio pílpido. Hoje era três horas da hora, as pessoas saíram trocando. Estava achando que o dia estava clareando, engraçado, não é? Então, as pessoas saíram trocando aqui. Eles vão cantando às três e meia, até às cinco da manhã. Até o dia acabar de planear. Mas ele mostra que a vida dessas pessoas que procuram ter uma vida santa e conhecer melhor o Senhor, nessa carreira cristã, é como o amanhecer. É como o amanhecer, pois melhor, porque aquele descanso, né? É como a alma. Será como a chuva que rega a terra. Aquela chuva mansa, aquela chuva tranquila sobre a terra. Imagine bem, um dia clareando, fazendo um calorzinho e aquela chuvinha sobre a terra. Então, isso é realmente na vida das pessoas. A chuva da ideia de bênçãos, do derramamento do Espírito Santo e de Deus na vida das pessoas. E essa tranquilidade nossa, esta paz que Ele nos dá. Mesmo diante de crises, de doenças, de dificuldades, esse conhecer de Deus, irmãos, só traz benefício para nós. E o contexto aqui mostra, né? Ai deles, porque abandonaram o Senhor. A coisa pior que o ser humano pode fazer, irmãos, é sair da presença de Deus. Eu entendo, irmãos, que para nós, a gente sair da presença de Deus, talvez seria bom a gente morrer, sabia disso? A gente ir para o céu, talvez. Irmãos, não tem nada lá no momento. A gente tem esse reconhecimento. Para agradecer, vamos ser um cordioso, irmãos. Que no momento que a gente pega, o Espírito Santo começa a trevar no coração da gente. Para a gente poder voltar à presença do Senhor. Porque as pessoas estão desviadas, amados. Não é só quem está fora da igreja, não é? Concorda comigo? Tem muita gente que desviada aqui dentro. Algum pecado encoberto, que não confessa. Um ódio no teu coração. Você entendeu? Então, quando você começa a conhecer Deus, nessa caminhar com Deus, andar na presença de Deus, Deus começa a revelar para você. Os homens nem te falaram. Você sabe de vocês da terra. Então, irmãos, e aí o que acontece? Eu andando dessa forma, nessas duas comparações, é como o amanhecer. É como uma chuva tranquila sobre a terra. E aí o que acontece? No amanhecer, em uma chuva perigua, gente, essa terra fica saudável. Vai nascer muitos frutos nas nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, a cada dia mais, estar atendendo a este convite de conhecer melhor Deus. De prosseguir conhecendo Deus. E a nossa vida será como um amanhecer com Cristo. A nossa vida será como uma terra regada pela chuva, pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E aqui o apóstolo Falmo diz, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E novo horizonte abre para a vida da gente. E talvez coisas que você, Deus nunca tinha revelado para você, Ele comece a revelar. E a vontade de Deus começa a prevalecer sobre as suas vidas. E sobre as nossas vidas. Amém?